Então, estamos aqui em Delft com o meu amigo João. João, hoje o João vai-nos falar aqui desta igreja onde nós estamos e deste túmulo que temos aqui à tua frente, a tua cidade em que tu vives agora. Sim, já vi aqui há seis anos e estamos aqui na igreja do Palácio do Guilherme I, o governador dos Países Baixos e como na altura a Holanda pertencia à Espanha e a Holanda pretendia à independência da Espanha reinada por Filipes, o indivíduo que aqui morava, que foi assassinado por um rebelde católico flamengo que veio aqui de propósito a mando dos Filipes para matar o primeiro regente holandês, o Guilherme de Orange, e o Guilherme de Orange, entre outras coisas, ter promovido a independência dos Países Baixos dos Filipes de Espanha, apoiava também a independência de Portugal contra os Filipes e por isso é que existe um indivíduo chamado Manuel ou Dom Manuel, não o Dom Manuel I, que foi acolhido aqui em Delft, no palácio desse governador, Guilherme de Orange, para de certa forma no exílio proteger Portugal e promover a independência de Portugal dos Filipes e acabou por casar com uma holandesa, ter filhos aqui e faleceu pouco antes da restauração da independência em 1640 e isto é aqui uma história muito interessante, esta cidade, digamos, Delft é, digamos assim, a congênero de Guimarães para a Holanda, Guimarães para Portugal e este indivíduo, Manuel, está enterrado aqui na igreja principal do palácio do governador, do primeiro governador da Holanda, Guilherme de Orange. Isto é muito interessante e aqui temos então esta igreja, que era a igreja do palácio, a igreja do palácio, do palácio do Guilherme de Orange, que como já foi dito, foi assassinado por um fanático católico, não foi bem amando do rei Felipe, simplesmente os Felipes, não sei agora qual deles, não me lembro se era o Felipe II ou III, tinha colocado um prémio, a cabeça do Guilherme de Orange a prémio pelo facto de ele tentar promover a independência dos Países Baixos, ele não era um rei, era um governador, em holandês é Statt Outer. Isto aqui foi durante a Guerra dos Trinta Anos, correto? Foi durante a Guerra dos Trinta Anos, que foi... Trinta, 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 sete, não sei, não sei, é capaz, sei que foi num período muito conturbado em que morreram milhões de pessoas na Europa neste período. Foi no período em que a Holanda consegue, ou os Países Baixos, ou o Reino dos Países Baixos, na altura era mais a Holanda, ele era governador, ele era uma pessoa de confiança dos Felipes, na realidade, só que ele tentou promover a independência da Holanda de Espanha, também por questões religiosas, eles eram protestantes, enquanto a Espanha era católica. Ok, muito obrigado. Mas não deixou de apoiar, não deixou de apoiar os católicos portugueses, exatamente porque pretendiam a independência de Espanha, isto na política, às vezes, é preciso algum pragmatismo. Muito bem. Não podem ver, também está ali escrito, corte de chepe, palavra de alzaforas, é a capela da Casa de Alzaforas. Até já, amigo. Mostrar aqui, um bocadinho, aqui de Delft, isto é a cidade de Delft, um canal, um canal bonito, uma ponte, o que é que nós temos aqui? O que é que nós temos aqui? Nós temos aqui a peixaria mais antiga da Holanda, acho que é de 1300, século XIV, século XIV. E, sendo que o peixe não é uma especialidade deles, em comparação com Portugal, apesar de tudo eles têm algum peixe bom, mas o peixe não é o peixe do Atlântico. Mas uma especialidade da Holanda é o arenque com cebola picada, arenque cru, o arenque é manhado, retiram-lhe as entranhas, mas é cru, com cebola picada no pão, é uma especialidade muito boa aqui da Holanda e que eu recomendo a quem cá vier. Então vamos experimentar? Aqui o quê? Temos aqui uma especialidade holandesa que é arenque, arenque cru, amanhado, cru, com cebola picada, eu não gosto muito do pão, é aquele pão, tipo pão de leite, mas é especialidade aqui na Holanda, arenque cru com cebola picada e pão de leite, mas é muito bom, dizem que como é peixe cru, está repleto de ômega 3, muito bom. E é peixe cru que vai estar repleto de peixe daquelas coisas que é nos oceanos, microplastos, tiques, arenque do mar do norte, porque o arenque está para a Holanda e o que a sardinha está para Portugal, era o peixe do pobre. cru, cruzinho, tipo sushi, tipo sushi. é bom. é bom. É tipo um bolo de arroz, mas é de pistachio. É uma especialidade aqui, não é? Do Delft? Não, é especialidade aqui do Sérvio. O Sérvio? Da irmã dele. Ah, temos aqui um restaurante em Delft, um café em Delft. Bombina! É uma propriedade do Sérvio, muito simpático, e a irmã dele é pasteleira. Faz estes povos que é uma maravilha. Olha, o bolinho está aprovado. João, onde os levas agora? Agora vamos à Praça Central Delft, aos passos do concelho. É assim que se diz em Portugal, não é? Passos do município. Então, vamos lá. Foi muito bom, essa coisa. Muito bom, não? Muito intensa. Gostei o sabor. Muito bom, eu gostei. Fernando, você tem quase... Fernando, agora vamos nós. Certo, eu vou abrir uma vida. E aí, vamos lá. Fernando, nós temos quase... O que eu realmente gosto aqui, eu não sei, é só a minha personalidade, eu realmente gosto muito da Estátua da Justiça. Gosto muito da Estátua da Justiça, porque se pararás olha para a Estátua da Justiça, acho que está espetacular, tem a espada ereta na mão direita como sinal de força e tem a balança da mão esquerda como sinal de equilíbrio e bom senso, acho que está uma representação iconográfica, simbólica e espetacular. Isto aqui nos espaços do concelho da cidade de Delft, e aqui é o edifício municipal antigo, não é onde é a Câmara agora, é onde se reúne a Assembleia Municipal, mas a Câmara é no outro edifício, mas era aqui classicamente, historicamente, o edifício da autarquia. E aquela Estátua da Justiça, acho que está, está um espetáculo, está um espetáculo. A força, a autoridade na mão direita e o equilíbrio na mão esquerda. Oh João, e queres-nos falar porque é que nos edifícios aqui assim existem aquelas... Gruas, não é gruas, é um suporte, porque as casas são tão estreitas e que quando é suposto transportar móveis para os pisos de cima, numa altura em que não havia gruas e tecnologia como há hoje em dia, ou já havia gruas, mas não havia facilidade de transportar móveis e como as casas são tão estreitas eles usavam esses ganchos para transportar equipamento e mobiliário para os pisos de cima e várias casas então estão equipadas com isso. E sobre a igreja que está atrás de nós, queres dar uma palavrinha? É verdade, é a Igreja Nova, chamada Igreja Nova de Delft, salvoer a Igreja de Santa Úrsula e durante algum tempo foi o edifício mais alto da cidade e lá dentro é o mausoléu também da família real holandesa, ou seja, todos os monarcas holandeses são enterrados aqui quando a rainha falecer. É para aqui que vem e é aqui que é feita a cerimónia fúnebre e ali aquela estátua que está na base da igreja é Hugo Grossius, Hugo Grossius, não sei como é que se diz em português, foi um diplomata e jurista holandês. E tínhamos falado há bocadinho daquela igreja ali atrás, que às vezes tem aquelas torres ali. É a igreja de Maria de Jesus, salvoer, e é uma igreja católica e já é do século XIX, enquanto essas igrejas são todas mais antigas e é protestante, aquela é uma igreja católica e o patrono, o protetor daquela igreja é, quem mais nem menos, nem mais nem menos, Santo António de Lisboa. Já vamos ver ali a estátua do Santo António de Lisboa na igreja Maria de Jus em Delft, na Holanda. Uma particularidade da Holanda é que há muitas vacas, vacas que se firmam obviamente ao ruminante, e como tal existe muita produção de leite, e há quem diga até por isso que os holandeses são o povo mais alto do mundo, o que é paradoxal, porque vivem nos países baixos, o povo mais alto do mundo também dizem que é para ter em pé quando vier o dilúvio, mas o facto de haver muito leite, têm muito bons laticínios e têm queijarias, lojas que só vendem queijo. É aquela ali, é uma das canjarias, vamos lá, vamos à canjaria, é uma das lojas mais antigas da cidade, foi renovada e vende apenas queijo. E a variedade de queijos na Holanda é tão grande, vivendo aqui há muitos anos, eu confesso não consigo apreciar e acabo por comprar sempre o queijo lindiano ou o queijo de godo, mas a variedade de queijos aqui é tão enorme que para quem gosta de queijos na Holanda... para quem gosta de queijo, a Holanda de facto é um país a visitar, mas interessantemente não têm queijo amanteigado como o nosso, o queijo da Serra nem têm queijo fresco. Isto é de plástico, se supõe. Isto é de plástico. Isto é de plástico. Temos aqui os queijos então, são aqui atrás. Isto queijo não é amanteigado? Não têm queijos amanteigados ou não é comum e também é muito difícil encontrar o queijo fresco. Mas o queijo é tão omnipresente que uma palavra interessante que vem de queijo é por exemplo manteiga de amendoim. Em holandês a palavra manteiga ou manteiga de amendoim, eles não dizem manteiga, não dizem peanut butter, dizem pindakass, ou seja, dizem queijo de amendoim. Se sempre quisermos fazer uma pasta de uma oleaginosa, eles não usam a palavra manteiga, usam a palavra queijo, tal na presença do queijo. Se bem que manteiga também é um laticínio. A Holanda está abaixo do nível do mar, se bem que aqui Delft está mais ou menos à cota 0 ou cota 1. Mas como a Holanda está abaixo do nível do mar e quando chove é necessário transportar a água da chuva para o mar. Nos outros países isso é feito com a ajuda da gravidade através dos rios. Como se está uma cota muito perto do nível do mar, a gravidade não ajuda, então usam-se canais. Canais que hoje em dia fazem uso de bombas, bombas elétricas, antes eram bombas a diesel, e antes as bombas a diesel eram moinhos, moinhos de vento. E por isso é que a Holanda é o país dos moinhos, porque os moinhos serviam para bombear a água dos canais para o mar. E uma das vertentes muito interessantes era que os canais eram usados para transporte, obviamente também de mercadoria. Isto era uma loja típica, a fachada da loja era do lado da praça e as portas das traseiras da loja eram por onde entrava a mercadoria, como em qualquer loja, mas aqui neste caso a porta das traseiras era usada para entrar a mercadoria que vinha de barco. Por quê? Porque os canais eram usados para transporte de mercadoria durante muitos anos. Ainda hoje são usados, os canais grandes aqui na Holanda são usados para transporte de mercadoria. Tudo aqui na cidade de Delft, uma das cidades mais antigas da Holanda. Vamos continuar? Vamos agora ver a igreja de Santo António. A Holanda também é uma coisa que é incomum em Portugal, pelo menos é lojas que só vendem batata frita. Para quem gosta de batata frita, tem duas lojas. E há todo o tipo de batatas fritas, com todo o tipo de molhos. Eu não gosto, mas para quem gosta de batatas fritas é um local a visitar. Estamos aqui na igreja católica de Delft, Maria de Jus e o Santo António, que é o padroeiro da igreja. Está aqui à porta. E como hoje é domingo, é dia de missa, a igreja está aberta. Os holandeses, como bons protestantes que não têm aversão ao lucro, todas as igrejas holandesas protestantes, para entrar é necessário pagar. Como para os católicos o lucro é pecado, não é? Então uma coisa boa das igrejas católicas é que na maioria delas podem entrar sem pagar. É o caso desta. Então estamos aqui na igreja de Santo António ou Maria de Jus. Temos aqui Santo António e um menino. Uma coisa interessante desta igreja católica do século 19 é que apesar da arquitetura parecer mais antiga ou parecer gótica, na realidade é do século 19. O tijolo muito usado aqui na Holanda é chamado tijolo de burro. Nós chamamos tijolo de burro que é aquele tijolo paralelipipédico, mas um tijolo massivo, que é usado muito nas casas aqui. E eles usaram isso nesta igreja, mas interessante, usaram uma massa colorida. E então fizeram várias coisas. A igreja está muito linda. Eles fizeram usar um tijolo, mas com massa colorida no tijolo, para fazer todos estes padrões coloridos ao longo da igreja que está espalhado assim por todo mundo. Ou seja, não é usada pedra, a não ser nos pilares, mas as paredes são tijolo de burro. E acho que está uma combinação muito interessante com o tipo de tijolo usado nas habitações holandesas, que é um tijolo massivo. E os pilares, os pilares principais, claro, usaram pedra como nas igrejas do gótico. Esta é o Mercado das Bestas, Bestian Mark, que era uma praça em Delft onde se transacionava, onde se vendiam, comercializavam animais bestas, nomeadamente gado e animais de carga. e por isso é que se chama Praça das Bestas. Hoje é um espaço apenas com uma série de restaurantes e cafés, com uma praça central, com os dias de bom tempo. É muito agradável aqui estar. Bora! E aqui é uma cervejaria super antiga, que é uma das cervejas mais clássicas aqui de Delft. Bora! Aqui é umbilical? É pouquinho. Hum! Vamos! Forward a bar. Será que pásится nessa bar? É uma cerveja de nederlândia, mas é uma cerveja de belgiança Veja o tamanho e a qualidade, é uma cerveja de Duvel Muito comum do belgiança Não quero dizer que é o tamanho da cerveja E essa cerveja é uma cerveja E em junho, eu vou comprar um Duvão. Esse é lindo, esse é lindo. Você gostou? Sim. Aga está tomando um Castel Rouge. É um biais lindo. Muito escuro. Prost! Você quer dizer Prost aqui? Prost! 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 Desculpa, eu esqueci de tentar. Prost! Em polis, ela está aqui. Nostro! Nostro! Saúde! É bom! Aqui da Holanda, para beber uma cerveja galga. Agora temos aqui uma cerveja que data de 1679. setenta e nove. Nós temos uma cerveja aqui de 1679. Muito bem. Triple Carmeliette. Carmeliette. do que é um pouco sueno. É mais sueno que o outro. Mas a cerveja. Mais lento. O outro foi um pouco mais sueno. Bom, é bom. Delft é uma cidade classicamente, historicamente conhecida também pela sua porcelana, então tem porcelana, ao que parece, inspirada da China, mas foi das primeiras cidades europeias a produzir porcelana de qualidade e peças de porcelana com muita qualidade, ainda hoje é possível ver certas lojas que têm várias peças e várias obras da arte feitas de porcelana, Oh João, eu vou te acrescentar aqui uma coisa, porque esta porcelana que veio da China e que foi aqui introduzida em Delft, veio originalmente de Portugal, o azul e branco que nós trouxemos nas descobertas. Fantástica então, pronto, foi isso, então temos aqui uma influência sino-portuguesa nesta fantástica loja, por exemplo, é uma loja de souvenirs, de lembranças, mas tem peças muito interessantes feitas aqui em Delft e de facto são feitas aqui em Delft e muitas delas são pintadas à mão, desde bulos, como podes ver, taças e é aqui em Delft exatamente uma das casas mais famosas de porcelana aqui feitas da Holanda. E o que é interessante nesta porcelana de Delft é que nós trouxemos a cor azul e branca e trouxemos a parte da arte da porcelana vinda da China, mas na Holanda eles adaptaram a realidade local. Claro, por isso é possível ver as figuras e os desenhos que mostram, os canais, os munhos holandeses, a casa típica holandesa, ou seja, a representação icónica é claramente local. Vamos então lá dentro? Uma sanita? 4€ e meio, quem quiser fazer as suas necessidades, capaz de caber uma certa quantidade de urina. Pois, vamos aqui um prantinho por 10€ para o fundo, mas tem peças muito interessantes. E aqui tem as casas típicas holandesas, nesta aqui assim, tem as casas típicas holandesas. E os moinhos, os moinhos holandeses. Qual é que tu gostas? Essa casa é particularmente interessante, uma casa holandesa, mas não sabia que a cor azul vinha de Portugal. Não, vem da China, mas fomos nós que a introduzimos na Europa. E o que é interessante também é o moinho holandês. E o moinho holandês roda. O moinho holandês é verdade. Mostra-lá aqui para... O moinho holandês. A intenção que é muito interessante é que o moinho holandês não era, ao contrário dos moinhos que vemos em Portugal para fazer farinha, ou seja, nós usamos a palavra moinho porque vem de moinho, porque os moinhos, de facto, estavam ligados mecanicamente a uma mo que convertia milho ou trigo em farinha. Na Holanda não havia mo. Isso é que é interessante, apesar de usarmos a palavra moinho. Na Holanda era usada a energia ólica para bombear a água de uma cota inferior para uma cota superior para depois, posteriormente, enviar a água para o mar. Por isso é que na Holanda os moinhos estavam sempre colocados ao longo dos canais e das vias fluviais para bombear a água para o mar. Apesar de usarmos a palavra moinho, mas na Holanda não havia mó. Era mesmo apenas uma bomba. E aí tens aqueles canais que se não estão em erro, que tens várias comportas. Várias comportas nos canais que servem exatamente para conter a água. Para diferentes cotas, para as diferentes cotas. Exatamente, para bombear a água de diferentes cotas. Posteriormente, substituiu-se uma máquina a vapor, depois por bombas a diesel, de hoje em dia, é um sistema central e são tudo bombas elétricas. E servem exatamente para bombear a água para cotas superiores, para um destino final do mar. Ok. Porque nós, por exemplo, aqui estamos à cota zero. Significa que se os dicos se rebentarem... Estariam em inundação. Isto havia saído tudo e não dava. E aí países baixos. É nederlande, quer dizer exatamente lande, país, nieder, é uma palavra peralto-germânica. Germânica. Nieder, origem germânica. Sim. Origem germânica, significa mesmo baixo. Países baixos. Espero que lhe tenham gostado do dia de hoje. Acho que estamos a acabar o dia e acho que por hoje é tudo. E não se esqueçam de seguir este canal. Ponham o vosso like, o vosso gosto. E aqui por 4 euros. E aparelhos por 4 euros. Por 4 euros. Por 4 euros o meu canal. Sei que é o meu canal. O mundo gira. Com a holandesa e o holandês. E o que é que o holandês tem por trás para oferecer a holandesa? Uma tulipa. Que é a flor típica ou tradicional da Holanda. Comininha.